Solidão a dois de dia, faz calor depois faz frio Você diz apoio, eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em suicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba, um print paralisante qualquer Pra poder me livrar do prático efeito Das suas frases feitas Das suas noites perfeitas Perfeitas Solidão a dois de dia, faz calor depois faz frio Você diz de apoio, eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em homicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba, um print paralisante qualquer Pra poder te negar no último instante Meu mundo que você não vê Meu mundo que você não crê Eu queria ter uma bomba, um print paralisante qualquer Pra poder te ligar no último instante Eu queria ter uma bomba, um print paralisante Eu queria ter uma bomba, um print paralisante